Oi pessoal, eu sou o escritor e autor Tio Dalton, eu quero convidar vocês para conhecerem o meu curso Despertar das Energias, confeccionado com muito carinho, junto com a minha amada esposa Andréa, e junto com o Juju maravilhoso aqui, meu passarinho querido, meu petzinho querido, tá? Conheçam, vou postar o link em seguida a este. Na página inicial lá do consencial.org, você rola até embaixo o rodapé do lado direito que você encontra. Vou fazer um vídeo rápido aqui e começar a perder a timidez.